Oi, tá começando o terceiro episódio do Simplifica, o reality show da King Host. Em cada episódio, uma pessoa empreendedora recebe o desafio de impulsionar sua presença digital. Já passou por aqui uma fábrica cervejeira, um restaurante tradicional e agora é a vez de uma pet shop. Tá pronto pro desafio de hoje? Então, meu nome é Patrícia, trabalhava no banco, mas querendo também fazer alguma coisa ligada a animais, assim, a pet, clínica, enfim. Fiz um curso de banho e tosa, porque eu fazia nos meus animais. Daí me deu um estalo, um dia, sabe, vou botar uma pet aqui em casa. Então eu acompanhava ela, assim, de perto, com esse amor todo. A gente foi crescendo e crescendo e quando veio, a gente tinha muitos clientes na nossa sala, numa sala pequenininha na nossa casa. Estamos muito ansiosos, estamos prontos pro que der e vier. Bárbara, Patrícia, é muito prazer, muito legal conhecer a história de vocês. E agora eu quero saber como é que vocês estão na presença digital. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem. Na verdade, a gente tem o Instagram que hoje é bem ativo. Então a gente comunica basicamente por lá com os nossos clientes e com o nosso público também. O nosso público é bem ativo no Instagram. A gente não tem site ainda, na verdade, é o que a gente tá procurando, né, mãe? A gente precisa de um site. Sim. Pra as pessoas entrarem e saberem o que a Pet é, quais são os serviços, porque aqui na nossa Pet a gente tem muitos serviços específicos e diferenciados também. Desde o início, assim, a gente pensa em colocar, fazer um site. Só que tu vai deixando aí. Tem o Instagram, tem outras formas de comunicação e tu vai deixando. E o mais legal é que com o site, nós também vamos conseguir alcançar mais gente através das buscas, né? Ninguém vai não conhecer aí no Vamburgo a Pet. Então a gente quer isso, ter a história da loja, ter que melhorar essa comunicação com os clientes, que já é muito boa. É. E também tem que explicar aos nossos clientes, né, que é sempre muito bom. Então agora o desafio tá lançado pra vocês e a gente tem, assim, pouco tempo no relógio pra ver uma primeira versão desse site. Eu tô super ansiosa, a gente se encontra em breve. Então tá. Tchau. Obrigada, Greda. Eu adoro projetos em família, sou bem suspeita pra falar. A gente ainda não falou com os especialistas, mas já deu pra sentir que elas vão ter bastante trabalho. E quem vai fazer o trabalho mesmo do digital é a Bárbara. Agora a gente vai falar com esse time de especialistas. Primeiro com a equipe da King Host, que é responsável pelas soluções digitais. E também com a BrasilJS, que são os técnicos que vão dar o norte dessa presença digital. Oi, pessoal. Bom encontrar vocês de novo. Hoje a gente vai falar sobre o site da Bichos e Mimos. Eu acho que o desafio, realmente, é elas entenderem a importância dessa presença digital, além das redes sociais. Porque a gente já conversou algumas vezes sobre essa importância. Como é que vocês enxergam isso? A grande vantagem de ter um site é que você é proprietário do conteúdo. O site é seu, todas as informações da sua empresa são suas, você tem um domínio sobre isso. Então isso se prevalece muito como uma vantagem muito superior a uma rede social. Caterine, e aí qual recurso que a gente vai usar, que solução a gente vai oferecer pra elas? Elas comentaram um pouquinho do perfil aí, de não ter tanto conhecimento técnico. E também da possibilidade até de ter um blog, né? Se elas quiserem realmente ter um blog, a gente pode utilizar um WordPress. E elas vão precisar fazer apenas o conteúdo. Então elas conseguem se focar muito no conteúdo e a gente já tem a plataforma pronta pra elas. Se elas não quiserem fazer o blog, então a gente tem uma segunda opção que é o criador de site. Que pode ajudar bastante elas também, no sentido de ser uma ferramenta que vai ser bastante prático aí no dia a dia delas. Pois é, isso tudo é muito importante, né? As questões de SEO, também é importante colocar também conectado lá com o Google Maps, onde o pessoal pode ver lá quais são, por exemplo, os horários que elas estão atendendo e o local, né? Vai acabar ajudando bastante, inclusive com contatos, né? Seja de e-mail ou por telefone também. E uma coisa que é legal também fazer é centralizar e marcar suas consultas, ter uma agenda que elas podem fazer de forma totalmente web, que pode ser acessada de qualquer lugar. Então elas podem gerenciar esses contatos ou gerenciar a agenda delas de qualquer lugar. Nossa, isso de agendamento facilita muito. Eu acho que é muito importante ter espaço na sua agenda pra fazer o que realmente precisa. Já, Edson, pela tua experiência, quais são as coisas que quem nunca tocou num site enfrenta de maiores desafios? Bom, Greta, pela minha experiência aí na web há bastante tempo, né? E também com os outros cases que a gente viu, tem alguns pontos, assim, né? Então acho que o primeiro ali do domínio é super importante, né? Tem um nome legal. E tem uma coisa que vale sempre ressaltar, assim, que também é a parte da performance do site, né? Então também tem que se apoiar nas ferramentas que estão disponíveis pra fazer com que um site institucional trabalhe também pra marca, né? Pra que o site seja super rápido também, assim como é nas redes sociais. Maravilha! Com todas essas informações, agora a missão fica com o pessoal da King pra conversar com elas e trazer os principais pontos que a gente discutiu aqui. A gente se vê logo! Tchau, tchau! A gente tá bem motivada pra ver o andamento desse projeto, principalmente porque as empreendedoras estão muito afim de fazer acontecer. E elas são apaixonadas pelo negócio delas. Vamos ver o que vai acontecer? Eu tive algumas ideias bem legais, assim, que a gente pensou bastante na plataforma WordPress, que é uma plataforma que permite tu expandir. No início, poderia ser um conteúdo mais estático. Qual é o propósito de vocês? Como é que vocês trabalham? Colocar algumas fotos da Pet Shop. Se vocês apoiarem ONGs, eu acho muito legal. Pelos animais e os donos também ficam bem felizes, assim, quando isso existe. E outra coisa que é bastante interessante é a gente também ir olhando, né, pra SEO. O que que é isso? É a gente conseguir posicionar vocês aí no Google. Mas a gente tem uma ferramenta muito boa, que é o relatório SEO Certo, que vai ajudar muito vocês nisso. Muito obrigada, gurias. Adorei as ideias disso. Nossa, é um sonho pra ela. Se eu falar pra ela essa ideia, acho que ela chora. Conta muito com a gente, que a gente vai estar aqui 24 horas por dia pra te ajudar nesse desafio. Tchau, tchau! Fiquei bem surpresa no início do processo, porque eu não sabia como escolher e como eu podia registrar um domínio. Parecia uma decisão super séria esse fazer e eu não sabia como eu podia fazer isso. Na verdade, essa é uma dúvida mais comum do que se imagina. Quando você for fazer o registro de domínio, é bem importante que você pense em alguns fatores. O endereço do seu site é fácil pra pessoa digitar? Ou até quando você estiver no telefone, a pessoa vai entender facilmente e conseguir acessar o seu site? Mas um fator importante é que no seu domínio tem o nome do seu negócio. Assim, você vai conseguir reforçar a sua marca e dar ainda mais credibilidade pra sua empresa. O conteúdo é um dos principais motivos que as pessoas têm pra acessar o nosso site. Então as empreendedoras têm agora esse desafio. O desafio de escolher o que é mais relevante para as pessoas que vão acessar o seu site e também o que pode acabar ficando mais de lado, ou de repente sem receber tanto destaque. O projeto tá no caminho, mas será que as empreendedoras vão conseguir finalizar a tempo? É assim, é tu realmente mostrar o bom serviço, mostrar o teu trabalho, que tu vai estar mostrando o teu melhor ou o teu pior pro público, né? Que coisa boa encontrar vocês de novo agora pra ver o resultado final desse trabalho. Eu sei que a Patrícia ainda não viu e tenho certeza que tá bem curiosa. Ansiosa. Então, Bárbara, nos apresenta esse projeto que a gente não tá aguentando aqui. Meu Deus! Mas vamos lá, vamos lá. Vou apresentar aqui. Eu pensei, na verdade, mãe, em transformar o site da Pet num acervo, sabe? Esse aqui é nosso layout primeiro, assim. E aí quem ama cuida é uma frase que a gente gosta bastante de usar aqui. Então a gente usa pra tudo, porque de fato quem ama cuida, né? Daí eu fiz uma partezinha ali bem explicativa sobre minha mãe. Então eu botei aqui mais ou menos o que as pessoas vão encontrar no nosso site. Essa questão da adoção e do ambiente também foi uma coisa que as gurias não deram muita ideia sobre isso. E aqui eu coloquei alguns depoimentos que a gente recebeu no nosso Facebook. Aí eu coloquei um mapinha, né? De onde nos encontrar. Aí aqui do ladinho tem o menu. Aí aqui na história eu criei um textinho mais explicativo e, né? Aí aqui eu botei algumas fotos também. Inclusive aqui é nós com a nossa cabelinha, a Madonna. Meu amor, esse acervo é muito legal, né? Que humaniza muito, mostra muito vocês no dia a dia. E hoje a gente vê que cada vez mais as pessoas se identificam com negócios pelo propósito que eles têm. Né? Pelas pessoas que estão vinculadas a ele. Então acho que vocês fizeram um super trabalho de humanizar a marca através do site. Exatamente isso, assim, que a gente já faz muito isso no nosso dia a dia, né? A mãe atende as pessoas aqui, conversa, conta coisa e tal. Então a relação é bem direta. Então acho que o site deveria ser algo do gênero, assim. Criei uma partezinha bem simples, mas acho que interessante, que é do que é adotar. E a gente tem iguais celulares aqui na patch. Então clicando dá pra falar sobre cachorros com uma e gatos com outra. E aqui os serviços, eu listei todos eles. Pra gente colocar explicações e tal. Talvez até fotos dos resultados. Quando eu conversei com o pessoal do King Host, eles me deram várias dicas de plugin. E aí eu posso fazer com base, tipo assim, ah, tu me dá uma ideia, eu traduzo. É isso por enquanto. O que que tu achou, Patrícia? Eu quero saber as tuas impressões. Eu amei, eu achei muito bom. Eu acho que é um início, assim, top. Que é o que a gente precisava. A gente precisava no começo. E aí tá o começo. E como é que foi esse processo? Conta um pouquinho. Quando eu pensei que eu achava que eu sabia mexer no WordPress, eu tava bem enganada. Eu só sabia colocar textos de blog mesmo. De resto, eu não sabia fazer. Então foi muito desafiador. Mas acho que foi bem legal, assim. Até pelo período de tempo que a gente teve, né. Correndo pra fazer e pra aprender a mexer no WordPress. Pra aprender a mexer em plugin. Pra conseguir colocar as coisas nos lugares que eu queria. Foi um passo bem importante, assim. Tanto pra nós, quanto pra mim. Pra conseguir entender como a gente vai conciliar, assim, os sites, as redes sociais e tudo. Gente, eu amei. Eu acho que como qualquer empreendedor, empreendedora. A gente sempre vai querer mudar alguma coisa, aprimorar. Isso que é legal. Isso que é o grande diferencial de quem tá tendo um negócio e tocando um negócio. Mas vocês deram um grande passo. Então eu fico muito feliz. E agradecer por todo esse processo. Porque deu pra ver que vocês se empenharam e fizeram acontecer. Muito obrigada. E que a gente se encontre logo. Nós agradecemos a oportunidade. Realmente, pra nós faz muita diferença. Tanto em exposição, assim, da Pet. Porque a nossa história é muito legal. E a gente nunca teve a oportunidade de falar sobre ela. Obrigada, gente. Muito obrigada. Que reviravolta foi esse episódio. Elas saíram do zero, sem site. E agora estão com uma presença digital bem completa. Sabe o que é mais legal? Tu também pode participar do Simplifica. É só olhar a descrição desse vídeo. Já aproveita, ativa o sininho, te inscreve. E a gente se encontra no próximo episódio. Até. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho